Amanhã, mais uma edição da tradicional feijoada do Batalhão, o vigésimo terceiro BI. E é pra lá que nós vamos, a Catherine Heights, acompanhando ao lado do nosso André, todas as movimentação ali no Setor 2 e tem mais informações sobre a feijoada pra gente aqui. Diga lá, Catherine Heights, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde, Alexandre Pereira, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. E olha, vou deixar vocês com inveja, eu estou aqui no pavilhão 2 do Parque Vila Germânica e o cheirinho aqui tá irresistível. Vou pedir pro André mostrar pra vocês, olha só, são 22 tachões com essa feijoada incrível que há mais de 30 anos já é feita pelo Batalhão de Infantaria aqui de Blumenau. Olha só, realmente o sabor tá difícil de aguentar aqui pertinho. Pra produzir tudo isso, são mais de 100 voluntários envolvidos, mais de 600 quilos de feijão e quase 2 toneladas de carne e, claro, um sabor inconfundível, como eu disse. O pessoal já começa a chegar aqui pro almoço. Aqui na minha esquerda, o pessoal já está fazendo fila pra se servir aqui dentro do próprio pavilhão, né? Agora, olha só, o que chama atenção é a fila do pessoal que veio buscar pra almoçar em casa, pra levar com a família, todo mundo, ó, com os potinhos, aguardando aqui na fila. Além do feijão, tem acompanhamentos também, como laranja, pãozinho, salada, todo mundo indo levar. Bom dia, tudo bem? O senhor já trouxe a panelinha pra levar pra casa quentinha. Ah, exatamente, né? Pra aproveitar bem nesse dia friozinho, gostoso, cai muito bem. O senhor costuma sempre vir participar aqui da feijoada? Sempre, normalmente passa, porque um amigo meu faz parte aí e aí ele já, meio que obrigatoriamente, já oferece, mas é muito gostoso, vale a pena. Sabor, vale a pena vir aqui e garantir? Vale a pena, vale a pena, sim. Tá certo, obrigada, bom almoço aí pra vocês. Olha só, todo mundo de bolsinha, você veio preparado, olha só, caixa térmica, vai chegar um feijão quentinho ainda em casa? Ah, com certeza, né? Vim trazer a mochilinha da entrega, na verdade eu tô trabalhando, né? Aí vim trazer pro meus patrão e aproveitei e peguei um pra mim também que eles já me deram, né? Que legal. Além de receber, ainda tá trabalhando? Sim, na verdade eu começo 11 horas, né? Aí eles viram que aqui também começa 11 horas, o pessoal vai lá pegar um feijãozinho pra nós almoçar antes e tu começar a trabalhar. Que bacana, almoço especial então nesse sábado? Tem que ter um almoçozinho especial, né? Com esse frio aí tem que ser um feijãozinho ou uma sopa ou algo diferente, né? Que legal, beleza, obrigada, bom almoço então. Família toda vindo almoçar aqui, reunida. Toda a família, netinho. Primeira vez que vocês estão vindo experimentar aí a feijoada? Não, todo ano a gente vem. Fala com a tia, Lia. Ele tá um pouco tímido. Conversa aqui com a gente. Ah, ele tá muito tímido, tá com soninho aí, céu frio, né? Vamos conversar aqui com o pessoal. A senhora também veio preparada, cheia de potes pra levar o feijãozinho pra casa? Bom dia, bom dia. Sim, levar pra família, né? Quantas pessoas estão em casa esperando esse feijãozinho? Só mais uma. Um, três. Vai dividir com todo mundo então? Vai, vai. Se Deus quiser. Beleza, obrigada. Bom almoço. Olha só, e a fila continua aumentando. Não sei se dá pra observar, André, conseguir mostrar pro pessoal em casa. Olha só, o pessoal vindo preparado pra conseguir saborear esse almoço especial aqui da feijoada do batalhão. Olha só, tem gente com duas panelas. Bom dia, tudo bem? Duas panelas pra levar feijão mesmo? Família inteira. Família inteira. Quantas pessoas vão almoçar essa feijoada? Seis pessoas. Que bacana. Esse é o primeiro ano que vocês estão participando? Segundo. Segundo ano. Legal, beleza. Então, bom almoço pra vocês. Obrigado. Então tá, pessoal. Ainda dá tempo. A gente vai continuar por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui dessa feijoada. Realmente o cheirinho tá irresistível. E fica o convite pra você que está em casa vir pra cá também e aproveitar esse sabor. Olha, Pereira, se você se comportar direitinho, quem sabe até leva um pouquinho pra você aí depois no estúdio, tá bom?